Falecimento CCB Irmão José Miguel de Faria Cara Irmandade Comunicamos com muito pesar que faleceu o irmão José Miguel de Faria, nascido aos 19 de julho de 1947. Ele tinha 75 anos de idade. Encarregado regional na parte musical, na Congregação Cristã no Brasil, no bairro Goiânia, no município de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. A data do falecimento do caro irmão José Miguel de Faria aconteceu em 5 de janeiro de 2023. Está sendo velado a partir das 14 horas de hoje, 6 de janeiro de 2023. O serviço divino no funeral do nosso irmão está marcado para as 16 horas, e o sepultamento às 17 horas. No cemitério Parque Terra Santa, BR-262, bairro Nações Unidas, no município de Sabará, em Minas Gerais. Deixando um legado na parte musical. O mundo perdeu uma pessoa maravilhosa, mas o céu ganhou um novo anjo. As palavras não podem expressar a tristeza deste momento. Descanse em paz. Nossos sentimentos. Oramos pela família e pela irmandade enlutada.